Olá, meu nome é Gustavo Chikawa, nós estamos iniciando agora o segundo episódio do podcast Inovação Aberta Sebrae. E hoje nós estamos aqui com o Eduardo, que vai falar um pouquinho sobre startups, um pouco mais sobre esse mundo conosco, e o Tiago. Vou passar a palavra para o Tiago para ele se apresentar e depois o Eduardo. Tiago. Fala galera, obrigado Gustavo, sou o Tiago Cunha, consultor do Sebrae, estou aqui no escritório de Alpucarana, e a gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre startups com o Eduardo. Du, te apresenta aí cara. Olá, prazer, eu sou o Eduardo. Tô brincando. Meu nome é Eduardo Ribeiro, sou consultor do Sebrae, eu atuo na linha estratégica de startups aqui no norte do estado, nos 92 municípios, e vai ser uma alegria a gente falar desse tema, que eu gosto demais desse assunto. Show de bola, show de bola. Du, muito se fala de empresas de alto impacto, né? Sim. Empresas de alto impacto, e primeiro, inicialmente, dá um overview para nós assim, explica um pouco para nós o que é startup, por que empresas de alto impacto, né? Dá um geral para nós aí. Massa, massa, porque realmente, o que é uma startup, né? Às vezes a gente não tem uma percepção tão clara. Startup não é um bicho de sete cabeças, gente, você não precisa se preocupar com isso, que realmente não é uma coisa de outro mundo. Uma startup não é diferente, em termos práticos, de uma empresa comum. Ela tem seu CNPJ, ela tem seu CNAE, ela tem suas obrigações tributárias, tudo exatamente como o mando figurino. Mas uma startup tem dentro de si algumas regrinhas básicas, algumas premissas ali, né? Primeiro de todas, que é a mentalidade do empreendedor que tá por trás. É uma pessoa que quer fazer as coisas de maneira muito rápida, quer testar rapidamente as coisas, e isso muda tudo. Porque isso muda a ponto de você querer lançar um produto sem ele estar pronto, entendeu? E isso é muito importante para você descobrir se o mercado vai ter ou não aceitação. Mas sem me antecipar para esse lado, uma startup também, ela tem um modelo de negócios inovador. Alguma coisa que para aquele mercado, para aquela abrangência territorial ali, que a startup se localiza, ela é uma coisa nova. Então, trazendo em um exemplo, quando você tá falando de inovação, vou dar uma desviada rapidão, já volto aqui. Se um mercadinho de bairro instalar leitor de código de barras, é uma inovação não, não. Na prática... Na prática, sim. Para ele, sim. Para ele, sim. Para ele, sim. Então, porque não seria considerado uma inovação? Então, assim, se você vai testar isso de maneira... Você tá testando um modelo de negócios inovador para aquela localidade, né? Então, faz sentido você considerar dessa forma. E está num ambiente de risco, ou seja, as coisas podem dar errado. Você não sabe se aquilo vai funcionar ou não. É como se eu fizesse uma... Sei lá, vou fazer um exemplo extremo aqui, né? Uma padaria por assinatura. Sei lá, porque... Não. Um modelo tradicional convertido para startup e aí você tá fazendo uma coisa completamente nova. Mas, além disso, você tem que pensar daí, que daí por isso que não é uma startup, uma padaria por assinatura, né? Você pensa de maneira escalável e replicável. Ou seja, você sobe os seus custos ali numa proporção que é menor do tanto que você sobe o seu indicador ali, que seja de receita ou de número de consumidores, enfim, de clientes. Então... E você consegue replicar. Respeitando as questões locais, você consegue colocar na cidade que você está, no país que você está, ou colocar lá do outro lado do mundo, né? Então, você precisa pensar isso. Até porque, partindo do pressuposto da mentalidade rápida de startup, você pensa... Pensa global, mas age local aqui para você conseguir subindo essa escada da sua evolução. Show de bola. Show de bola. Tem muita mentalidade envolvida. Tem. Isso é muito interessante, pensar global, cara. Isso realmente é algo que... Quando você abre uma empresa tradicional, às vezes você está pensando no bairro, está pensando ali em algo mais local, né, Thiago? Sim, sim. E essa vertente é muito interessante. E eu concordo com o Gu, né? Acho que essa questão da mentalidade, né, Edu, ela faz muita diferença, né? A gente vem conversando muito sobre isso, né? Principalmente quando a gente fala da criação de novos negócios, a gente vai falar de negócios, né, voltados para a questão de inovação e o quanto isso tem feito, né, a diferença. Recentemente o Sebrae fez um estudo, né, onde mapeou, por exemplo, todo o ecossistema de startups, vamos dizer assim, né, no estado do Paraná. Exato. E a gente teve um crescimento aí significativo no número de startups, né, do ano passado, vamos dizer assim, para esse ano. 39%. 39% de crescimento. É. Sensacional isso, né? E essa questão da mentalidade, ela é muito interessante, né, porque aí a gente entra num conceito que a gente sempre fala, né, e eu não sei se é certo a gente trabalhar nesse conceito, mas é legal para a gente entender, porque quando a gente fala assim, empresa tradicional, né, com coisa que empresa tem diferença, né, do que é um conceito de empresa em si. Exato. Né, empresa, o conceito de empresa é o mesmo, ela sendo uma empresa de base tecnológica ou não, né, empresa é empresa, né, mas a gente fala desse conceito de empresa tradicional, né, e startups e tal. Então, assim, para a gente poder entender melhor um pouquinho, você trouxe um pouquinho dessa relação aí na tua fala agora, né, dessa construção e tal, mas quais são as principais diferenças, vamos dizer assim, como você falou, testar rápido, né, trazer ali essa mudança e tudo mais, mas o que que diferencia efetivamente uma empresa, como a gente chama assim, de empresa tradicional para uma empresa startup, né, para uma startup? Eu acho que é muito legal que a startup, ela pensa sempre no porquê não, porquê não fazer de uma forma diferente. E se você olhar para alguns exemplos, assim, vai no conceito, o conceito desde a produção de algum produto, se vai fazer alguma coisa nesse sentido, até, cara, até o modelo de negócio, que é mais comum, né, você fala assim, nossa, você está fazendo algum produto por assinatura, que nem usando o mesmo exemplo que eu estava falando ali antes. Isso é um, é uma inovação no modelo de negócio, mas assim, uma empresa tradicional, vamos pegar um exemplo de uma startup da região ali de Londrina. Você tem uma, você quer fazer um produto, você quer fabricar essa caneta aqui, aí você vai precisar, qual que é a primeira coisa que você vai pensar a respeito dela? Bom, preciso ter uma extrusora de plástico aqui, pá, que vai fazer XYZ, vai dobrar aqui e vai gerar aqui. Daí eu vou precisar ter a máquina que vai criar a tinta, que vai aqui dentro. Preciso dos insumos, preciso de tudo isso. E se desse para a gente criar uma rede de fornecedores terceirizados, e a gente conseguisse se debruçar a respeito do design, da aplicabilidade do determinado produto e a gente passasse as instruções para algum fornecedor fantástico aí que pudesse fazer toda a fabricação dele. É uma mentalidade que às vezes pode ser, para algumas pessoas pode ser assim, pô, mas isso já acontece antes. É, mas já não é uma forma muito diferente do tradicional, assim, de você começar alguma coisa? Sim. E se você conseguisse terceirizar o design? Também, por que não? Exato, né? Eu não estou falando que ter uma startup é terceirizar tudo, a longe disso. Mas é realmente, e se você pudesse fazer aquele determinado produto, é uma soma de fatores, né? Isso é mais relativo ao modelo de negócio, né? Do não a constituição da startup, né? Isso, exatamente. É sempre, e uma coisa também que é muito importante a gente ressaltar, é que não existe demérito. Ou um é melhor que o outro. Ah, não, agora vamos fazer um monte de startup. Não, cara, não. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E todas elas têm a sua posição no mercado, o seu espaço, e são amplamente importantes. Não é porque, ah, nossa, startup está na moda. Agora que a gente vai, não vou mais abrir o restaurante que eu queria abrir. Ou eu sou dono de um restaurante, eu vou fechar para abrir um startup. Cara, calma, calma, tem que ver que existem mercados e mercados, né? E sempre tem como crescer, né? Todos os padrões de empresas, se é tradicional, se é startup, existem formas de crescer independente. Show, show de novo. Então, você falou de um modelo escalável, né? Isso. É irreplicável. E aí, eu já até escutei essa pergunta, Eduardo. Eu tenho uma franquia, por que a minha franquia não é uma startup? Por que a sua franquia não é uma startup? Cara, vamos lá. Se você tem uma franquia, você já testou bem esse modelo de negócio, provavelmente, né? Ele é um modelo de negócio inovador? Se você tem uma loja de roupa e você vai criar uma franquia a respeito dela ali, assim, é um modelo de negócio inovador? Não, não, não. Mas é errado? Não, também. Mas aí, Edu, explica pra gente, então, assim, né? O que é um modelo de negócio inovador? Né? Pra dentro dessa conta que você tá dizendo, né? Por exemplo, a gente falou da franquia ali do Gustavo. A franquia do Gustavo não é, né? É um modelo, é uma franquia, é um modelo de negócio inovador. Mas o que seria esse modelo, né? Inovador aí pra gente classificar isso como uma startup? Olha só, hein? Aí você me pegou aqui no... Bom, pra aquela abrangência ali pode ser inovador, mas assim, vamos tentar partir por exemplo. Se eu tenho uma loja de roupas, eu tenho hoje uma... sei lá, faço roupa, moda pra escritório, tá? E aí, se eu abrir uma franquia disso, é uma inovação? Talvez seja uma inovação pra mim, mas como que eu vou escalar esse produto? Eu sei que modelo de franquia, você vai ter os seus franqueados e vai escalar, mas como é que você vai jogar isso lá pra fora? Como é que você vai crescer, subir uma curva J? E quanto isso custa, né? Pra subir essa curva J, né? Quanto custa, exatamente. Então tem várias formas, né? De você pensar. Franquia não é uma inovação. Não é uma forma de você, assim... Deixa eu me corrigir aqui. Franquia é uma inovação pra aquela determinada empresa. Franquia não é uma startup. Franquear o meu negócio não quer dizer que eu vou fazer uma startup. Show de bola. E, Du, muito se fala no mundo dos startups, de inovação. E as pessoas, né, Tiago, precisam de apoio de várias entidades pra poder crescer. Porque a gente sabe que a startup não cresce sozinha, né? Ela não consegue se desenvolver no nível que chegam as unicórnios sozinha. Elas têm pessoas e instituições que estão junto com elas na maior parte das vezes que isso acontece. E, nesse sentido, a gente sabe que algo que ajuda muito é ter um ecossistema organizado. Um ecossistema que esteja muito bem estruturado e fundamentado. E eu queria te pedir pra explicar um pouquinho melhor o porquê disso, né? E qual a importância de um ecossistema bem estruturado e fundamentado para as startups. Bom, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante. Porque a gente, e vai ser bem legal a gente pensar que, assim, você não precisa, eu vou fazer a afirmação e depois eu vou explicar ela toda. Você não precisa estar em São Paulo e no Rio de Janeiro pra sua startup dar certo. E a gente tem vários casos de startup que deram certo aqui na nossa região, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala. Por que que isso, por que que pode isso? Porque você precisa ter um, você, pra uma startup evoluir, ela precisa estar em um ambiente de um ecossistema de inovação propício pra isso. Quanto mais desenvolvido esse ecossistema, melhor. Antes, essa startup atinge um nível de maturidade melhor. O empreendedor atinge um nível de maturidade maior pra conseguir fazer aquele negócio que tem um melhor fit com o mercado. Ou seja, o meu produto vai acertar exatamente qual é a dor que ela tá resolvendo. Uma startup resolve uma dor, eu tinha esquecido de falar isso. Mas isso é muito importante. É, assim, então a gente falou que o ecossistema diminui esse tempo de maturidade. Mais ou menos, na minha experiência, eu diria que um empreendedor, quando começa nesse meio de startup, ele leva lá um ano e meio, mais ou menos dois anos, pra você começar a ter, pro empreendedor ter a vivência necessária e o feeling necessário do que que é uma startup, do que que é, com o que o negócio dele pode, de fato, engrenar como uma startup. Fazer as modificações necessárias no modelo de negócio pra isso. Quando você tem um ecossistema bem desenvolvido, esse tempo, normalmente, ele é mais rápido. Você reduz esse nível de maturidade, porque você consegue agregar atividades de todos os ativos do ecossistema que fazem com que ele cresça mais rápido. Você tem as instituições de ensino, você tem os ativos das instituições como o SEBRAE, SENAI e outros. Você soma isso com o poder público, você soma isso com as grandes empresas, você criou, e com as micro e pequenas empresas, claro, nesse contexto todo, você tem ali um ecossistema legal com diversos ativos que podem colaborar nesse processo. Outra coisa, um exemplo claro disso, se você tem um empreendedor que participa de um Startup Weekend, ao sair desse Startup Weekend, ele participa de um programa de aceleração de startups. Ao sair de um programa de aceleração, ele entra num incubador. Ao sair desse incubador, para onde esse cara vai? Quando você consegue conectar esses elos, você passa pelo Vale da Morte da Startup ali, você consegue passar uma ponte nesse Vale da Morte, então você consegue salvar muitos empresários da queda, muitos empreendedores ali de morrer. aqui em Apucarano, Tiago, quando a gente fala dos ativos, você tem as instituições de ensino aqui colaborando no Conecta? Sim. Você tem o SEBRAE junto? Tem. Você tem o poder público em conjunto? Você tem as entidades como associações? Sim. Você tem tudo isso, não tem? Aí vocês já fizeram um exemplo, um evento de imersão empreendedora como o Startup Weekend. Já. E que depois esses caras foram também para um processo de aceleração. Isso. E aí futuramente alguns aí também já vão estar mais aptos para entrar dentro de um incubador. Sim. Está vendo? A coisa acontece, é muito legal isso, cara. Não, isso é show, isso é show, Du. E a gente sabe também, né, que eu sei que o Tiago trabalha com isso muito fortemente aqui na região. E até, eu vou acabar saindo um pouco do protocolo aqui agora. Por favor. E, Tiago, vou mudar de entrevistado aqui, né? Por favor. Tiago, eu queria que você comentasse um pouco conosco a experiência que é esse nascimento, desse movimento, esse fervor todo, né, desse movimento do ecossistema e como que isso impacta nas startups? O que você tem visto aqui na região? É, assim, né, o que a gente percebe, principalmente nesse desafio, vamos dizer assim, né, porque passa a ser um desafio, que é justamente mudar um pouco dessa mentalidade que a gente fala, né, de criar um pouco desses modelos tradicionais de negócio que a gente tem, assim, né, como o Du explicou da caneta, né, então se eu vou produzir a caneta, eu vou produzir ela inteira, eu vou ter todo o processo produtivo, toda a execução, não. E realmente pensar assim, ó, como é que eu posso continuar fazendo caneta, mas de uma forma diferente, atendendo da melhor forma possível a necessidade que o meu cliente tem. Então, quando a gente traz isso pra dentro do ecossistema, aqui em Apucarana, como é o caso do Conecta, por exemplo, né, o Conecta Apucarana, a gente começa a perceber o quanto isso impacta realmente a maneira como as pessoas interagem dentro de um processo como esse e os benefícios que isso traz, né, é muito legal você ver, por exemplo, uma ideia de negócio que, né, eu também tô lá dentro da universidade, né, nos bancos das universidades como professor, e às vezes você percebe como é legal você ver uma ideia que nasceu dentro de sala de aula ganhar corpo num processo como esse, né, então o cara ali começa ali a discutir dentro da sala, ó, professor, tem uma ideia de negócio aqui, como é que a gente faz, aí você começa a trabalhar com ele ali o processo, né, de modelagem daquele negócio, começa a usar, aí surge um programa como Startup Garage, né, ou Startup Weekend, por exemplo, que ele vem e testa ali a ideia rápido, aí depois a gente vem com o Garage pra ele lapidar um pouco mais essa ideia, né, e transformar isso numa ideia de negócio, aí depois surge lá, por exemplo, os habitats de inovação, como o Conecta aqui, né, um habitat de inovação, por exemplo, que vai fazer o processo de incubação, como o Du falou, e você começa a sair ali startups realmente com ideias de negócios relevantes, que realmente estão resolvendo dores, né, da sociedade e da população, e que realmente essas startups, elas surgem com um posicionamento diferente, né, uma forma diferente de ver a maneira de se fazer negócio e como esses negócios podem resolver efetivamente dores de pessoas, né, que estão aí todo dia tentando melhorar a tua qualidade de vida, melhorar a forma como elas vão se posicionar no mercado, e o ecossistema é efetivamente isso que o Du tava falando, né, é o guarda-chuva que dá sustentação pra toda essa, ou a ponte, né, como o Du colocou, que dá toda a sustentação pra essa relação. E aqui em Apucarana a gente tem, cara, criado aí uma série de negócios inovadores que vem surgindo, e que a gente tá muito contente com, né, o desenvolvimento deles, aí a gente já tem umas três ou quatro ideias que saíram de um programa como esse o ano passado e que já tem colhido resultados, né, então isso é como você falou mesmo, o negócio ferve, né, fica empolvorosa e realmente traz resultados extremamente expressivos, sensacional. Uma coisa do que ele falou ali, Gustavo, que eu acho massa ressaltar, é que assim, você tem todo esse ambiente e a gente fala de um jeito bacana, porque realmente a gente tá vivendo isso, né, lá na frente a gente vai poder falar, pô, no meu tempo, quando tudo era café aqui, que era desse jeito, mas não é fácil, cara, não é fácil criar esse mundo, tá num mundo de startup, não. Assim, você vai mudar bastante, vai dar bastante cabeçada e você vai descobrir que às vezes aquilo não é pra você. A famosa resiliência, né, o cara que quer criar uma startup, ele precisa ser resiliente, né, cara, vou tentar uma vez, não deu. Cara, e a gente tem pessoas assim, né, a gente tá num segundo ciclo aqui, por exemplo, do Conexão Apucarana, cara, que os caras participaram no ano passado, tiveram uma ideia e viram que a ideia não tá muito boa, os caras entraram de novo esse ano com outra ideia e estão batalhando, uma hora eles vão acertar. É, esse cara, com certeza, a segunda ideia dele tá muito mais estruturada do que a primeira. Sim. Ele tem muito mais clareza de qual é o mercado que ele tá atuando, qual é a dor que ele resolve, realmente se a solução foi bem validada ou não. Tem tantos pontos, né, e o pitch já não é uma vergonha. É, já passou, né, já não vai fazer mais, né, o pitch é sensacional. É, e aí, cara, falando disso, né, dessas questões, dessas oportunidades e tudo mais que a gente tem, falar do pitch, né, de ir lá e se posicionar, e falando desses modelos de negócio, como isso se aplica aos ecossistemas, né, a gente falou ali no começo a respeito da questão do mapeamento que o Sebrae fez, né, sobre as startups, e o Du falou que a gente teve um aumento aí de 30, 39%, né, de startups de um ano pro outro. Então, Du, é, queria que você contasse pra gente um pouquinho, assim, né, quais são os principais setores hoje aqui na nossa região, né, pode falar, de repente, também a nível de estado. Sim, sim. O que que a gente tem hoje, é, né, de startups aqui, quais são os principais setores, aonde essas startups estão atuando, pra quem elas estão atuando, e depois eu vou fazer igual o Gu aqui, vou quebrar um pouquinho o protocolo também, e depois falar, né, deixar o Gu falar um pouquinho sobre a importância desses setores, né, dessa diversidade, não sei se vai ser, você vai falar ainda, né, mas se a gente tiver uma diversidade, qual a importância dessa diversidade pros processos de inovação aberta? Legal. Assim, são muitos os projetos, hoje são, vamos ver se eu lembro tudo de cabeça. Deveria, né, deveria lembrar tudo de cabeça, né. Teste, teste aqui, vamos lá. São 1.434 startups no estado do Paraná. Dessas, 275 estão em Londrina. Desculpa, correção. Na Regional Norte aqui, que a gente fala que é a região que vai lá de Jandai até, depois de Jacarezinho. Vai de Ivaiporã. Ivaiporã é depois? É depois ainda. Ah, então tá bom. Ariranha do Ivaí. Ariranha do Ivaí até... Isso, até... Depois de Cambará. A Santa Antônia da Patina. Isso, lá para outro ponto. Na divisa com São Paulo. Nesses 92 municípios, a gente tem 275 startups. Dessas startups, 52 são do agro, que é o que tem o maior número. E, como referência, 52 são um terço das startups agro do estado que estão aqui. Então é gente pra caramba. É muita startup agro. Em segundo, na nossa região, são as startups da área da saúde. Que, inclusive, é o setor que mais teve novas startups no ano de 2020. Muita gente empolgou em fazer projetos voltados para a saúde depois do Covid. Olha aí, ó. Uma curiosidade. Aqui tem informação. Aqui tem informação, né? Muito bom. E aí, depois disso, na nossa região, a gente tem as startups de construção civil. Então, esse é o nosso desenho dos três mais... Top 3. Top 3, exatamente. No estado, muda um pouco o terceiro. O terceiro são as empresas de TI. Que, quando a gente fala em empresas de TI, são aquelas empresas que o cara cria o produto digital, 100% digital, para um mercado digital, sabe? Mas não é, tipo, uma edtech, que é aquela de marketing, alguma coisa assim. É mais, assim, para TI mesmo. Eu vou fazer para programador, eu vou fazer para essa galera. Mas é 100% digital. Então, esses são os números. E eu lembro de cabeça o primeiro, que é 52. Mas você falou de público, que eu acho bastante interessante também. Que boa parte dessas startups, se não me falha a memória, é em torno de 70% delas, está vendendo B2B. Ou seja, está fazendo com o público para grandes empresas. Não só grandes empresas, mas para empresas, né? Business to business. Não diretamente ao consumidor. Isso é interessante, porque normalmente, no Brasil, essas empresas têm uma tendência a ser melhor... ter melhores resultados, sabe? Porque, só um parênteses, né? Por que isso? Porque, cara, vocês já abriram o YouTube e viram alguma propaganda do iFood? Alguma vez? Já vi. Já vi. Já vi. Quando você dá um play, vai estar lá um videozinho do YouTube. Eu não sei por que, para mim, aparece demais isso. Acho que é porque eu como muito lanche. Pode ser. Mas, de qualquer forma, quanto de dinheiro o iFood já não investiu em propaganda para conseguir ter os números que ele tem hoje de atuação? É um caminhão de dinheiro, cara, para conseguir tracionar ali. E, mesmo assim, é um processo muito caro ainda. Esse chamado CAC, o custo de aquisição de clientes, para o B2C, que é vender diretamente para o cliente final, é muito caro. Então, a maioria das nossas startups são para diretamente as empresas. E, dessas, um outro detalhe interessante aqui, do mapeamento, acho que é entre 40% e 45% já estão numa fase acima... Não, é mais, um pouquinho mais. Já estão numa fase acima de operação. Ou seja, já emitiram uma nota fiscal. Já estão... Já validaram legal, já passaram dessa fase de validação. Já emitiram uma nota, já estão começando... Já estão efetivamente no mercado. Exatamente, exatamente. A gente tem ali em torno de 7% que são as chamadas scale-ups. Tem operação, depois tem tração e depois tem as scale-ups. Scale-up é a galera que já recebeu investimento na Casa do Milhão e que já está vendendo muito, 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 muito. Show de bola. As candidatas a serem futuras unicórnios. Unicórnios, exatamente. Entendi. Bacana demais. E aí, Igor, qual que é a importância disso tudo aí para o nosso processo de inovação aberta? Essa diversidade, essa quantidade aí de empresas? Principalmente que o Du falou, que eu acho que é um fator importante, que é que a grande maioria dessas startups estão vendendo B2B. Exato. E até complementando um pouquinho, Eduardo, o que você trouxe aqui para nós, né? Antes de responder essa pergunta, Tiago, eu vou trazer algo que eu sempre achei... A palavra dos nossos patrocinadores. Eu sempre achei interessante um detalhe o seguinte. Quando a gente fala de startup, o que a gente pensa? Aplicativo. A gente pensa em aplicativo, né? E a maior parte das pessoas que possivelmente estão nos assistindo, também pensa isso. Porque é o mais óbvio, né? Isso. Mas existem um mundo de startups, né? Que não é tão evidente. Que são startups que não trabalham muito forte com TI. Que a TI não é o principal, digamos assim, né? É, que tem que fazer o app. Exato, né? Não vai sair o app no final, não é o produto final. E eu vou fazer uma pergunta para você depois de responder isso aqui, tá? Nesse assunto aqui. E também não está no protocolo, mas tudo bem. O protocolo foi. Foi. Foi, é. Leu a pauta, não adiantou de nada. Já virou um bate-papo, né? Então, assim, o que o Tiago comentou, né? Por que essa diversidade é tão importante? É, nos processos de inovação aberta, nas consultorias e projetos que nós estamos desenvolvendo, muitas das empresas, elas querem startups que não necessariamente têm a ver com o seu core business, né? Por exemplo, às vezes uma de metal mecânica quer uma startup, sei lá, de agro, né? Ou uma outra, uma grande empresa de químicos e materiais pode querer algo relativo a, não sei, saúde, né? Então, os nichos são diversos e as empresas também têm interesses diversos, porque muitas empresas, inclusive, têm modelos de negócios mais antigos e sabem que aquele modelo já não está mais com uma sustentabilidade muito grande, né? Não tem um longo tempo de vida mais, né? Se a BIC fizesse só caneta BIC, a coisa ia ficar difícil, né? Está aí um exemplo, né? Então, as grandes empresas, elas estão começando a se remodelar, estão começando a pensar diferente. O famoso fora da caixa, né? E, com certeza, esse tipo de trabalho de inovação aberta é muito democrático e pode trazer e agregar vários tipos de setores, né? Como o Eduardo falou. E, realmente, aqui na nossa região, o forte é agro, né? E o nosso país, ele é forte em agro. Então, tem muito potencial aí, né? E, bom, Eduardo, voltando naquele primeiro comentário que eu fiz, né? Eu queria aqui, eu vou perguntar para você o seguinte, qual a diferença entre as startups que trabalham essencialmente com código, com aplicativos, né? Via web e startups que não trabalham com isso, né? Como seria, quais seriam as principais diferenças? Olha, na verdade, a diferença está no time que vai estar fazendo o desenvolvimento, porque a mentalidade ágil de querer entregar um produto que atenda aquela dor do mercado é a mesma. O produto pode ser uma aplicação ou pode ser uma caneta Bic. Usando, de novo, a caneta Bic aqui na minha mão. Mas, realmente, é aquele determinado produto. Detalhe que ele está com o iPhone do lado. Mas eu uso a Bic porque a Bic é muito mais legal. Muito melhor. Brincadeira. Mas eu acho que é bem isso, sabe? Na verdade, de novo, o que importa é a mentalidade. Então, assim, pô, mas será que o meu negócio pode se transformar numa startup, partindo por uma coisa... Ué, mas, cara, é você quem vai me dizer, não sou eu, né? Ninguém vai dizer por você também se aquilo pode ou não ser. Você que vai analisar se faz sentido ou não. E isso você quer percorrer essa jornada. Um comentário que eu queria fazer também sobre essa questão de aplicativos, né? É que é muito legal a gente refletir. Para você que está nos ouvindo agora e que pensa em abrir uma startup ou que já entrou em contato com alguma startup e tal. Vamos pensar assim. Você quer fazer um aplicativo, certo? Vamos brincar aqui com um aplicativo de balada. Você quer fazer um aplicativo de balada. Mas vamos pensar. Você, Gustavo, quais são os aplicativos que você usou nessa semana? Eu sou, tenho um perfil muito parecido com o teu, então como muito lanche, iFood, claro, né? Eu não sou jovem. Você não é jovem, não é cringe. Não é cringe. Não, ele é cringe, né? Ele é, eu sou cringe. Ele é uma vergonha. E, bom, o Mapas, né? Que eu sempre, o GPS, uso bastante. Eu acho que basicamente isso, de banco, né? Você usou um aplicativo de banco, você usou o WhatsApp. Você usou o WhatsApp. Com certeza, muito o WhatsApp. GPS, iFood, WhatsApp. Talvez... Instagram. Instagram, é, redes sociais ali, essas três maiores. Talvez você tenha usado o Facebook ou não. Ou sim, porque você não é jovem. É verdade, deve ter usado o Facebook. E, talvez, se não estivesse em pandemia, a vez ou outra você usaria o Uber, né? Digamos. Sim. Então, né? Por que que eu... Qual a chance de eu conseguir fazer um aplicativo e fazer você utilizar um aplicativo? É baixa. E isso é muito interessante a gente pensar enquanto fundador, né? Será que eu preciso, de fato, fazer um aplicativo para aquela solução? Ou será que eu consigo atender via algum canal que já exista no celular? Será que é mais fácil eu vender o meu produto pelo WhatsApp, que já está instalado no celular do Gustavo para o Gustavo? Se eu quero fazer um... Trazer para o negócio tradicional. Vou fazer uma hamburgueria. Vou vender por WhatsApp, é melhor do que eu fazer o meu aplicativo? Com certeza. O WhatsApp o Gustavo tem. E ele paga bastante em lanche. Então, é melhor você vender para o Gustavo através do WhatsApp do que fazer ele instalar um aplicativo que ele não vai usar. E vai apagar logo, logo, do celular. É normal. É um detalhe importante isso, né? Sim. E, cara, falando bastante sobre... Estamos falando bastante sobre startup, inovação. E no último episódio a gente falou bastante sobre inovação aberta, né? E para grandes empresas. Estava focando em grandes empresas. Agora nós estamos aqui falando sobre a pequena empresa, que é a startup. Então, eu quero aqui perguntar para você, Eduardo. Quais os principais benefícios, principalmente para a startup, na tua visão, que existe dentro dessa relação de inovação aberta? E, claro, o que você vê também em relação à grande? Sim. Olha, essa é uma pergunta muito legal. E para você que tem uma startup que está me ouvindo agora, ou para você que é grande também, se liga nesse recado que ele é bastante importante. A startup, quando se conecta com uma grande, tem a enorme vantagem de poder fazer os testes. Quando dentro de um processo de inovação aberta, existe abertura para realizar testes. Qual que é hoje você que tem uma startup que não está dentro de um programa de inovação aberta conectado com uma grande empresa, para você conseguir vender? E qual é a dificuldade que você tem para vender? Porque, respondendo, enorme, enorme essa dificuldade. Não é fácil você sair vendendo o seu produto. Não é uma coisa que você tira da cartola, publiquei no Facebook e, de repente, tem milhões de usuários. Não, não é assim que essas coisas funcionam. Mas, com uma grande empresa, você tem a possibilidade de, de fato, validar o seu produto em um nível mais avançado. Se você tem um produto que se aplica à indústria, uma solução, e aí você consegue, de fato, testar se naquelas máquinas que você estava contando, o Big Data muito louco, o IoT doido que você está instalando lá, resolve aquela dor, você vai conseguir, de fato, saber se resolve ou não. E a grande empresa vai dar um feedback honesto para você, porque ela quer ver você crescer. Se ela tem essa visão de inovação aberta, ela precisa resolver os problemas dela, e a startup, a empresa de base tecnológica pequena, consegue resolver essa dor. Logo, é um casamento perfeito, digamos assim, né? E o benefício para a grande empresa é que, assim, cara, a grande empresa é um planos atlântico. Se você hoje quer chegar e criar um determinado novo produto, provavelmente, se você chegar para alguém do financeiro, ele vai falar, você não tem orçamento para isso. Talvez ano que vem, e você estava em fevereiro, ano que vem, você vai conseguir fazer esse investimento. Se você conseguir passar pela aprovação de 8 a 10 diretores... Mais o conselho. Mais o conselho, exatamente. Então, assim, não é uma coisa que você consegue fazer na noite por dia dentro de uma grande empresa, mas uma grande empresa consegue se conectar com uma startup, e ao invés de ser um transatlântico, vira um iate ali que consegue fazer algumas curvas bem rápidas, né? Exatamente. Legal, acho que isso é um negócio legal de se falar, né? Da questão da startup, principalmente quando a gente fala do processo de testar rápido, né? E poder ter também ali, aprender com os erros de forma rápida, né? Isso reduz custo, isso acaba impactando na forma como a gente, né? No investimento que a gente vai fazer para o desenvolvimento de pesquisa, inovação, P&D e por aí vai, né? Nas grandes empresas. E eu acho que seria bem legal, Dulce, se a gente pudesse, né? Se você pudesse contar para a gente um pouquinho, né? Alguns causos aí de startups, né? Que deram certo, mas eu também acho que seria legal contar alguns causos de algumas que deram errado também, assim, né? Que os caras deram um tiro no pé, falaram, olha, é assim e tal. Porque aí eu acho que também corrobora um pouco com aquilo que você trouxe ali, né? De falar assim, olha, gente, startup nem sempre, né? Nem todo negócio é uma startup e nem sempre dá certo. Nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores, exatamente, Igor. E aí eu acho que seria bem interessante se você pudesse contar para a gente aí uns dois causos aí, né? Uma que deu certo e uma que deu errado. Pode ser aqui do Paraná, pode ser aqui da região, pode, sei lá, pode ser do mundo, sei lá, da galáxia, o que você achar melhor aí. Não, legal. Tem alguns causos aqui que eu me lembro de cabeça e agora, partindo para essa lógica de startups que não deram certo, novamente não estava no roteiro, mas aí está muito certo isso. Não tem problema. É, eu acho que assim, falando de uma que deu certo... É que eu recebi um memorando falando assim, ó, prepara aí umas perguntas para pegar o Dud de surpresa. Entendi. Uma surpresa tem que ter. Memorando, veja bem. Você é muito... Como é que é a palavra que ele é? Ele é cringe também. Cringe. Não, eu sou cringe, sou 8'5". Então, ó, ele não parte o cabelo no meio. Ainda não. Então, você tem aí... Vou contar um caos bastante emblemático de uma startup que deu certo na nossa região, que é a Deliveria. A Deliveria era uma startup lá em 2013, 14, mais ou menos, não me lembro exatamente o ano, que começou, né, ou talvez até um pouquinho antes, mas que ela fazia pedidos de comida online. Mas pensa, quantos anos atrás isso, né? E eles começaram mesmo, cara, eles seguiram essa lógica de MVP, né? No começo, você não... Você tinha um... Queria fazer o pedido, cara. Você chegava o pedido para eles, ele pegava o telefone, ligava para o cara e mandava o pedido lá. E isso foi muito... Muito bacana no começo. Só que, inclusive, o meu estudo, quando eu fiz a minha pós em marketing, eu fui estudar o que eles fizeram de marketing, que foi muito interessante. Até por que isso? Porque quando eles venderam a Deliveria, eles foram comprados pelo iFood, né? São informações públicas, né? Públicas até um... Realmente é a coisa que foi no jornal, né? Na época. Em que a atividade que eles tinham, o número de pedidos e tudo mais, em Londrina, era maior do que o que o iFood tinha em outras regiões, sabe? De tão grande assim, que era o processo, era muito bacana mesmo. Deu muito certo a estratégia deles. E eles tinham um dilema do ovo e da galinha. Quem vem primeiro, né? Você precisa... Era um aplicativo de pedido de comida. Hoje, todo mundo abre o iFood e tem um monte de restaurante lá. Mas como é que era no começo isso? Como é que era em 2013, 14, para você conseguir vender a ideia de pedir comida? Você precisava de gente, mas você precisa de restaurante. Para o restaurante entrar, precisa de gente. E aí, esse é o dilema. Eles colocaram, então, para convencer os restaurantes... Como é que você convence alguém a comprar alguma coisa de startup em 2014? Eles colocaram no bus door a propaganda da Deliveria. Por quê? Porque eles perceberam, ao conversar com os empresários, quando eles olham aquela propaganda de ônibus passando na frente do restaurante dele, aquele busão passando, ele falava... Esse negócio aqui é sério, hein? Isso daqui é real. Olha, tem até propaganda em ônibus, cara. Isso daqui não é mentira. Ou seja, eu posso entrar nesse programa que os meninos vão entregar. Entendeu? E foi assim que aconteceu. Também tem uma que... Eu não me lembro exatamente qual restaurante que era, mas que eles faziam no Google, se você digitava o nome daquele determinado restaurante para dar o telefone, eles faziam um CEO, né? A busca orgânica tão bem feita que aparecia a Deliveria antes do restaurante. Era fantástico. Então aí os caras conseguiram ter uma operação muito legal. Então você digita lá, restaurante do Gustavo, aparecia a Deliveria, que ele clicava, tinha ou não o restaurante do Gustavo, mas o cara entrava na Deliveria para fazer o cadastro dele e começar a usar. Isso era muito legal. Os meninos lá são fantásticos, né? O Marlon lá, que realmente era um contato muito próximo, o Gabriel e o Betinho. São empreendedores fantásticos. Um deles ainda tem aí a startup dele, está numa nova startup fantástica também da nossa região. E esse é um caso de sucesso bem legal, bem emblemático, apesar de nós termos outros casos, né? Esse eu estou contando um de 2015 aqui, mas a gente tem diversos casos de startups investidas na nossa região. Tanto é diversos que eu falo, que assim, a gente tem das 275, mais de 20% recebeu algum investimento já. Então a gente tem números expressivos de investimentos em startups, não é pouca coisa. A gente tem um fundo de investimento aqui na nossa região, que é o Smart Value Investment. Também é um fundo fantástico, que faz um trabalho muito bem feito com isso. e um que deu errado. E esse eu posso falar com tranquilidade, porque foi meu. Foi eu, né? Foi eu que deu errado, então é um tranquilaço aqui, porque eu não pedi autorização para ninguém para falar, né? Então eu vou falar do meu mesmo. Em 2015, quando tudo era café, eu participei de um evento, que era um hackathon, de mobilidade urbana, e aí a gente fez um aplicativo chamado Let's Go, que na época não tinha Blablacar, né? E que era essa lógica de você poder dar carona para as pessoas. Já existia o Uber, né? Lá em Londrina. Aí, o que acontece? A gente queria fazer de um jeito em que... A taxa de ocupação de carros é muito baixa nas cidades. É 1,15 pessoas por carro. Cara, é muito baixo. É muita gente andando sozinha. Então, o trânsito lascado, como é que a gente aumenta isso? A gente pensava assim, se eu e o Gustavo trabalhamos no mesmo local, a gente mora na mesma região, no mesmo prédio, por exemplo, a gente pode, então, um dar carona para o outro e aí a gente vai para lá e você que deu carona ganha um bônus, eu que peguei carona também ganhei outro bônus, enfim, dessas coisas. E a lógica ficou muito legal. A lógica era assim, se eu chego num nível gamificado ali, o negócio, eu consigo... consigo até descontar IPVA e tudo mais. Nossa, tipo, ia ser fantástico. Imagina, você não precisava pagar IPVA? Sonho. Sonho. Mas era muito... A ideia era boa. E assim, pô, a gente não ganhamos prêmio nenhum, em Hackathon, não ficamos em alguma posição, mas a gente falou, não, vamos continuar com esse negócio. E vamos continuar porque era legal. Era legal. E até porque a forma de monetizar era muito bacana. A gente não partiu para propaganda, que era alguma coisa óbvia. A gente não partiu para, sei lá... Enfim, propaganda é o mais óbvio, ou cobrar do cara, né? Ou cobrar que você que está dando carona ou você que está pegando carona vai pagar alguma coisa. Não. Mas a gente viu que para formar... Sabe quando você abre o Google Maps e tem aquelas barrinhas amarelas, aquelas barrinhas vermelhas? Aquilo é por estimativa. É um grande big data que o Google fala assim, hum, aqui provavelmente nessa hora aqui, de acordo com os GPS de celulares que estão passando, provavelmente isso daqui está com trânsito. Não é uma questão óbvia. Tanto que você já passou num amarelo e viu que não tinha carro nenhum naquele momento. Mas como que chega numa precisão maior daquilo? Através dos aparelhos de GPS ou quando você está com o aplicativo aberto do GPS. E esses grandes players, eles compram essa big data. Então, se eu tenho um aplicativo desse de dar carona e eu posso vender, então, esse... O que chamo... Eu esqueci o nome, que é tipo... Oi, estou aqui. Oi, estou aqui. Oi, estou aqui. Que é o GPS faz toda vez que ele anda alguns segundos, né? E diz qual é o local... Tipo um pingue, exatamente. Boa, garota. E aí, então, esse pingue era comprado. Cheguei a validar isso com a TomTom na época. Os caras falaram, eu compro isso. Eu faço big data e é sensacional para mim porque eu não tenho isso no interior do Brasil. Eu tenho isso em grandes cidades, mas eu não tenho isso no interior. Obrigado, senhor. Tenho uma monetização bacana. Bancava aqui, de acordo com as planilhas de Excel, lindas e maravilhosas, bancavam todo o processo. Eu tenho um time de design que era fantástico. A parte de hardware que a gente conseguiu fazer no Hackathon, o pingue rodar, já ficou lindo demais. Mas aí, a gente foi para o usuário. Amigão, você quer usar? Um outro dizia quero. Pergunta para uma mulher se ela está afim de pegar uma carona. Não pega, cara. É muito difícil porque hoje a gente vive numa sociedade que existe um receio muito grande, né? A respeito da violência, né? Principalmente contra a mulher. E isso é um problema muito grave. E aí, por conta das dificuldades de violência, que aí a gente descobriu que não era só com as mulheres, a gente viu que não tinha como. O projeto era fantástico para rodar na Alemanha. Era fantástico para rodar na Espanha. Não era legal para rodar no Brasil. Era impossível, né? Aí, a gente mandou um abraço. Muito bom. Legal, legal, Du. E, cara, é muito bacana essa... As histórias, né? Sim. As histórias são muito enriquecedoras. Porque aí as pessoas começam a ver como que realmente isso acontece na vida real. É, isso aí. Porque quando a gente fica falando só de startup, o que é, como é que funciona, às vezes fica um pouco gasoso na cabeça, na mente das pessoas. Mas quando você traz alguns exemplos, isso fica muito melhor, né? Muito mais fácil de se entender. E olhando um pouquinho novamente para esse processo de inovação e startup, grandes empresas, para um processo de inovação aberta, Eduardo, somente uma startup e uma grande empresa são suficientes para um processo assim? Você, ah, vamos fazer um matchmaking aqui, um Tinder entre startup e grande empresa? Não, não dá, porque você precisa de um processo. Você precisa que a empresa consiga absorver aquilo que vem da inovação aberta. Você precisa de um novo produto que está vindo através de uma startup. Cara, como é que o seu público interno vai reagir com isso? Como é que você... Cara, existem tantas oportunidades que existem dentro da própria grande empresa nisso. Há um momento em que você trabalha a cultura de inovação dentro da empresa, você consegue, primeiro, abrir a cabeça das pessoas para essas inovações. E, segundo, elas também proporem soluções para os problemas que elas vivem no dia a dia. E também podem, daí, aderir a esse novo momento que a empresa vai passar a viver. Porque uma grande empresa, quando entra em um programa de inovação aberta, ela participa, realmente internaliza isso, ela quer viver aquilo, cara, todo mundo muda. Você vê um aumento de performance geral nas empresas, né? Por causa disso. Então, não adianta só, assim, fazer um matchmaking. Ah, que legal, uma grande empresa que está investindo numa startup, porque depois vai virar, ah, os meninos da inovação, os caras chatos ali, olha os bonitão que aparecem no jornal. É esse tipo de coisa que acaba virando, fica um tom, inclusive, pejorativo. Você pode, inclusive, piorar a situação das coisas, né? Sim. Então, por isso que realmente não pode ser simplesmente um matchmaking bonitão, um levar para jantar ali que não vai dar certo, não. Precisa ser mais aprofundado o negócio. Dá certo. Bom, Edu, a gente tem visto muito, né, uma situação como essa, né? E acho que até um processo que você e o Gustavo têm puxado lá, né? E têm trabalhado isso de inovação aberta dentro de uma grande empresa lá em Londrina, né? Na verdade, a empresa é de Cambé, né? De Cambé. É, a empresa é de Cambé, né? Depois, se vocês quiserem, vocês falam o nome da empresa, não sei se pode, mas... Né? Vocês falam aí na resposta de vocês. Mas, assim, e tem sido bem legal, né? Eu tenho acompanhado daqui, a gente tem visto essa relação. E o mais legal de tudo é que tem uma relação com uma startup. Sim. Né? Dentro desse processo lá. Então, aí, a pergunta já não é só para o Du, né? A pergunta é para os dois, né? Tanto para o Du quanto para o Gustavo. Eu acho que seria legal, cara, se vocês puderem comentar com a gente aqui, né? Para quem está nos ouvindo agora, para assim... Como é que está sendo esse processo lá nessa grande empresa? Como é que estão desenvolvendo? E como é que está acontecendo a inovação aberta na prática lá? E com a participação de uma startup que é sensacional. Sim. Eu vou começar, Gustavo. Daí você dá uma complementada. Manda ver. Eu vou começar contando um caos também lá de dentro, que é muito legal. Quando a gente fez algumas ações de desenvolvimento de cultura. Quando uma... O que aconteceu que eu achei fantástico, em que um colaborador que gostou tanto do processo, daquilo que ele estava vivendo, dos workshops internos que estavam acontecendo, de realmente descobrir as dores e de trabalhar a inovação. Foi muito legal. O que o cara fez ao modo dele. Ele pegou e escreveu uma carta dizendo tudo o que ele acreditava que poderia ser feito na empresa, na visão dele em relação à inovação. Foi fantástico. E o que isso mostra? Primeiro, que a empresa tinha talentos escondidos ali. Pessoas que queriam contribuir com a empresa, que acreditavam na visão, na missão, no propósito da empresa. E ficou muito claro para os diretores, assim, você tem gente boa em todos os ambientes ali. Todos os departamentos. Aflorou isso geral, cara. E daí, quando a gente foi realizar outras ações de inovação, foi lindo. A colaboração foi fantástica. Gustavão, por favor. E assim, vindo nesse mesmo pensamento, Eduardo, que você está comentando, está trazendo, a gente faz um trabalho de geração de ideias, uma maratona chamada Ideatom. Essa maratona, ela é uma maratona onde nós desenvolvemos várias ideias, projetos e melhoria de processo, produto. E o engraçado é assim, que nesse mesmo sentido, dentro das pessoas que são colaboradores da empresa, saíram 53 ideias novas para melhorar ainda mais processos e criando novos produtos. E isso foi uma coisa muito incrível, porque quando, no dia a dia das empresas, as pessoas não conseguem trazer isso para fora. Por quê? Porque tem tudo aquilo que é para fazer no dia a dia, tem as ideias, mas não consegue desenvolver. E nesse momento foi um momento só para isso, não é, Eduardo? Isso. Um momento ímpar ali na empresa também, porque é o que você disse, né? Deixa ali a preocupação do dia a dia no trabalho. Vamos agora pensar através de uma metodologia toda, através de um evento, né? Uma coisa para cima ali, para a Frentex ali. Vamos criar novas soluções. Vamos ver o que é que dá para fazer. O resultado foi incrível. Quem sabe futuramente também não dá para vir aqui e contar um pouco, né? Vamos ver. A ideia foi sensacional. Eu dei spoiler? Quase. Ai, quase dei um spoiler. Deu um spoiler. Em breve teremos, em breve teremos. Muito bem, muito bem. Então, deu certo. Deu certo, maravilha. E, Edu, um empresário que quiser conhecer mais sobre o programa, né? E quais os passos que ele deve seguir para poder trabalhar com startups, estar nesse mundo e conseguir ainda mais estar próximo e beber dessa água da inovação que está se construindo dentro de todas as regiões do Paraná, qual o passo a passo que ele deve fazer? Liga para mim. É basicamente isso, né? Mas não precisa ser para mim, né? Tecnicamente é isso. Liga para o Tiago. Também. Também, né? Também. Porque realmente, eu acho que... Fala com o Sebrae, sabe? O Sebrae tem uma característica que eu acho que é muito bacana, que a gente tem uma função social de apoiar os micro e pequenos empreendedores. E, através da inovação aberta, a gente consegue fazer isso na prática, conectando as grandes empresas com essas micro e pequenas e desenvolvendo os dois. Com isso, a gente consegue realmente crescer toda a nossa economia. Esse é um propósito fantástico, é uma coisa que realmente eu sou muito apaixonado. E aí, quando você... Se você quer pensar a respeito de inovação aberta, fala com a gente. Vai no escritório de Apucarana, fala com o Tiagão aqui, que domina muito esse assunto. Você está lá em Londrina, pode falar comigo, pode falar com o Gustavo, pode falar com qualquer pessoa, com o Lucas que estava aqui. O rapaz é bonito, o rapaz tem pinta. Então, aí você já pode falar aqui com um de nós, que realmente a gente consegue colaborar nesse processo, né, Gustavo? Isso aí. E lembrando, né, Eduardo, que o projeto de inovação aberta, que nós estamos trabalhando com grandes empresas, ele é justamente para fomentar ainda mais a conexão da pequena com a grande e aí desenvolver ainda mais as pequenas empresas que estão nesse processo, que são as startups. Então, o nosso propósito, né, o trabalho que a gente desenvolve com empresas de inovação, grandes empresas, é justamente com foco nessas startups, para desenvolver, sim, a grande empresa, potencializar os seus resultados e que eles possam trazer pequenas empresas e potencializá-las para que a gente tenha resultados muito bons. nas regiões, né, Eduardo? Quer comentar um pouco sobre isso? Me liga. Não, realmente, quando a gente faz esse potencial, a gente potencializa essas micro e pequenas empresas, todo mundo cresce, né, Gustavo? Todo mundo cresce. E você vai ver que, ao implantar um processo de inovação aberta, você muda a cultura da empresa. Todo mundo começa a pensar de um jeito diferente. Inclusive, dá até uma sensação de pertencimento muito maior para os colaboradores. Se você precisa fazer isso mesmo com o seu time aí, essa é uma excelente oportunidade. E é bacana que a gente está falando aqui de casos locais, né? Mas isso é uma coisa que acontece a nível global, né, cara? Grandes empresas, grandes marcas estão fazendo esse processo. Não é só aqui, né? E o legal é que o nosso modelo é testado, né? Com certeza. Fiz um jabá aqui agora. Que foi lindo. Legal. Show de bola. A conversa está muito boa. Muito boa, gente. Mas estamos, infelizmente, encaminhando para o final, né? Então, eu vou chamar aqui o Tiago, Tiago, para dar as suas palavras finais. Beleza, Gu, obrigado. Acho que foi um bate-papo sensacional aqui. Falamos bastante sobre startups, sobre possibilidades, né, para essas startups. Falamos um pouquinho sobre os ecossistemas, como eles podem, né, ajudar as startups a crescer aí. E desmistificamos um pouquinho, né, essa questão do que é uma startup, o que é um negócio tradicional, o que é um negócio, né, mais aí de base tecnológica. Falamos dos causos. Falamos dos causos, né? Que sensacional. Os causos bons aí, para contar. Falamos, né, do processo, né, de processos já acontecendo de inovação aberta na nossa região, com empresas daqui da nossa região e que têm colhido resultados extraordinários, né? E o Dudu deu um spoilerzinho, né, para a gente sobre isso. Quase que eu soltei o nome aqui. Quase falou o nome aí, né, ia ser sensacional, né, para fazer. Mas te agradecer, obrigado aí por ter aceitado o convite, né, o meu convite e o convite do Gustavo, né, são duas pessoas sensacionais aí dentro do Sebrae, que têm uma capacidade enorme, né, tanto você como o Gu, e têm, né, sido aí junto com o Lucas, vamos dizer assim, os cabeças de todo esse processo de inovação aberta aqui na nossa região. E a gente já está colhendo vários frutos aí. Então, agradecer de coração, né, a tua presença aqui, veio me visitar aqui em Apucarana. Muito obrigado. Maravilha. Isso é legal, isso é sempre bom ter vocês por aqui. Valeu. Muito obrigado, gente. Gente, agora eu me despeço. Ah, fica, eu vou ser agora. Ah, tá, não. Agora é sua vez. Agora, então, sou eu. Quando fica assim, é você. Antes de me despedir, eu só queria comentar um negócio que eu acho que é muito interessante do nosso ecossistema. Se você é uma startup e está ouvindo isso, se você é uma grande empresa e está ouvindo aqui o nosso podcast, existe uma comunidade de startups chamada Redfoot. É a comunidade Pé Vermelho, né, que vem, que ela é completamente horizontal e tem por objetivo realmente disseminar esse conhecimento de startups e disseminar também as dores. Aquilo que a gente, que o startupeiro ali sofre ali no dia a dia também, você pode compartilhar isso com outros N empreendedores. Então, se der ali, depois da edição, deixar o link, eu deixo o link do WhatsApp. A gente tem, hoje, são sete grupos de WhatsApp com diversos empreendedores neles e que você pode clicar ali no link e poder acessar lá hoje na Redfoot. Você chega, entra, se apresenta e se você quiser puxar alguma coisa, puxa e executa aí junto com o time. É fantástico. Legal, Dua. Ih, agora eu me despeço, então? Isso, por favor. Então, muito obrigado. Não use drogas. Foi um prazer. Sensacional. Maravilha. Queria também, só assim, para quem, se tiver, desculpa, né, terceira vez que eu paro. Seu convidado, Eduardo. Seu convidado, você pode fazer o que você quiser. Obrigado. Quer dizer, quase. Quase tudo. Queria mandar também um abraço para todo mundo do Sistema S. Queria mandar aqui para todo mundo do Sebrae aqui, o nosso time que é fantástico. Obrigado, Thiagão. Trabalhar com gente como você é muito sensacional. Mas também do Senai, do Sest Senat também, porque faz toda a diferença, gente, ter esse nosso time aqui com a gente. Obrigado, Gustavo. Maravilha. Gente, obrigado pela audiência. Obrigado por assistir a gente aqui. Estar sempre buscando novos conhecimentos. E, bom... Espero vocês no próximo podcast, no terceiro episódio dessa sequência que nós estamos soltando. Vai ter muita coisa boa ainda por vir. O Eduardo quase soltou um spoiler aqui. Quase. Mas aguardem. Aguardem. Muita coisa boa por vir, gente. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho